Agora no próximo sábado, 21h à tarde, vai ser das 14h às 17h, a gente vai fazer a terceira edição do Projeto Cuidar, que são ações de cidadania nos bairros. A gente já passou pelo bairro Vila Morena, já passamos pela Mato Grosso e a gente agora vai até a Mangueira. Então vai ser nesse sábado agora, vai todas as secretarias, a Câmara Municipal também vai estar participando, para que a população possa ir lá tirar dúvida e também participar dos serviços ofertados. Vai ter corte de cabelo, maquiagem, brincadeiras, sorteios, vai ter bastante coisa legal. E ali na Mangueira vai ser em que local? Sábado o evento vai ser lá na Escola Maria Melinda, com a direção da professora Croni, a gente vai deixar o espaço lá todo organizado para o pessoal chegar e participar lá com a gente. Secretária, é importante a gente falar sobre esses trabalhos sociais que são ofertados de forma gratuita, principalmente aos empresários aqui do nosso município, para fazer parceria com a secretaria. Isso, o Álvaro, que já é um profissional nosso do CRAS e tem salão de beleza, ele é o idealizador dessa parte desse serviço social, mas a gente pede a todos os comerciantes, ao pessoal que tem salão de beleza, maquiagem, quem não puder ir lá no dia, mas quiser também fazer algum sorteio aqui com a gente, quiser dar algum vale, passa aqui para a gente, o que quer sortear, a gente vai estar fazendo os vales, organizando e vai sortear lá na hora, porque nem todos os profissionais podem sair do seu serviço, no sábado à tarde, para ir lá fazer. Mas uma contribuição, um sorteio, a gente já consegue atingir o número maior de pessoas do nosso município com esses serviços tão essenciais ao ser humano. Então, desta vez, é a vez dos moradores ali do bairro Mangueira participar desse projeto. Isso, vai ser a Mangueira, a Coab ali, a gente vai agregar aquela população, que no próximo a gente já vai para Sá, para o Bairro Verança. Só para frisar, mais uma vez, dia e horário dessa realização? Vai ser no dia 21, próximo sábado, o projeto Cuidar, ações de cidadania nos bairros, das 14h às 17h da tarde, na Escola Maria Hermelinda.